Outro modelo com o E-Sharp também, que esse, esse na verdade eu tirei foto já tem um tempinho, me pediram e eu não tinha feito. Ele é assim, ó. Você vai pegar o E-Sharp e vai jogar no ombro só pra tirar a medida aqui, ó. Esse tá aqui, quando você puxa ele pra cá, ó, pra tirar essa medida primeira. Tirou, você vai dar dois nozinhos nessa aqui. O bom é que cada uma fazendo em si, não tem como errar, por isso que eu não faço a medida sempre certa. Eu sempre mostro como medir em vocês. E aqui o outro lado, com a E-Sharp dividida aqui no meio, eu vou fazer, vou pegar o mesmo tanto que eu tinha medido ali, ó, pra dar um nó, mais ou menos aqui. Aí, dois nozinhos também. Esse aqui é bom porque dá pra você usar com tudo. Aqui. Então, o que eu fiz? Eu dividi ela no meio, dei dois nozinhos aqui e dois nozinhos aqui. Agora, eu vou vestir ela. Tá vendo os nozinhos aqui, ó? Estão bem certinho. E agora, essas pontas aqui de um lado, eu vou pegar... Eu vou dar uma laçada aqui, apertando no braço mesmo. E a outra. E desse lado aqui a mesma coisa. Nas pontinhas. Dá uma laçada, apertando no pulso. E outra. Aí, é só vestir. Olha como ela fica. Olha aqui atrás. Ela tampa todas as cores. Se for um quentinho, é bom por causa do frio. Se for verão, você pode usar esse, no caso, a musseline de seda. Olha como fica. Bom, eu sou apaixonada nessa amarração. Eu uso bastante. Ela fica bonita com tudo. Beijos. 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 Beijos.